Bom dia, boa tarde, boa noite! Ficamos muito felizes com a sua visita aqui em nosso canal. Antes de saber o que acontecerá no capítulo de hoje, aproveita, deixa seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, pois assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e também ajuda no nosso trabalho. Agora fique com o vídeo! Depois de Alma dar um tapa em Edu, ela diz que o odeia e o manda embora. Estela chora e Alma diz a ela que quando for a vez dela, que seja ingrata, mas a poupe de calúnias. Edu sai de casa cantando pneus. Camila brinca com Raquel e conta que tinha um guarda-roupa de bonecas e Raquel diz que tem uma cozinha toadinha. Na fazenda, Helena lembra de Camila e Edu juntos na viagem. Pedro também não consegue dormir e lembra dele e Helena jovens. Na loja, Silvia conversa com uma cliente e depois fala com uma amiga que Pedro não é um homem fácil de segurar. Cinti e Romeu combina de desfilar no Salgueiro no próximo ano. Edu chega no hotel. Ele liga para Estela e pede sua mala. Sua irmã está chorando e pedindo que ele volte para casa. Estela pega as coisas de Edu e coloca o poema na mala também. Alma vê a sobrinha levando a mala. Danilo acha que Estela também está indo embora. Ela pede que Rita mande o motorista levar a mala para Edu. Alma pensa em tudo que Edu falou. Pascoal e Miguel conversam na livraria. Camila pergunta a Ivete se ela está muito pálida. E Pascoal chega e entrega o livro que Miguel mandou para ela. Raquel se despede e vão embora. Miguel chega em casa e descobre que os filhos brigaram. Ele vai logo conversar com o filho e na sequência com a filha. E diz que eles precisam aprender a confiver. Cissa diz que o pai tem que casar de novo. E bem que podia ser Helena. Pedro entra no quarto de Helena. Ela se assusta. Ele diz que não consegue dormir. Então ela diz que ele saia do quarto dela. Ele diz que lembra de tudo. E pergunta se ela não pensou nele nesses 20 anos. Ela diz que não. Mas eles acabam se beijando. Ele diz que a ama. E irá se separar para viver com ela. Ela diz que ele foi embora da fazenda. E a largou ali. Ela conta que saiu dali grávida. Que Camila é sua filha. Mas que ela nunca saberá disso. Ingrid entra e pega Helena no meio de um sonho. Helena então resolve trancar a porta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Para saber das novas atualizações. E assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Alma pergunta a Danilo se ele está contra ela. Danilo diz que claro que não. E Alma diz que é melhor criar um animal do que uma criança. Danilo conta que já ganhou uma medalha na natação do Flamengo. Alma vê se Estela está bem. Cíntia se despede de Romeu e dá um beijo. Na casa de Ivete, todos vão à praia. Na casa de Alma, ela conta o que houve à Glória. E diz que Camila está na cabeça de Edu. Edu, num hotel, lê de novo o poema. Zilda leva café na cama para Camila. E diz que a mãe dela pediu que me masse ela. Fred e Clara chegam num apartamento. Na fazenda, Helena diz que dormiu demais. Pedro convida Helena para um passeio. Enquanto o Ides dança em frente ao espelho. Pedro e Helena cavalgam. Camila diz ao irmão que não irá mesmo para a praia. Fred diz que voltará para almoçar. Edu chega e pinta aquele clima estranho.